Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Que bom ter a sua companhia neste domingo, dia 21 de julho de 2024. Estamos caminhando por o fim do mês, como passa rápido, né? Mas olha, nosso programa de hoje está imperdível. Confere aí. Preço do alho nas alturas. O tempero queridinho dos brasileiros está custando quase 50 reais o quilo. Pela primeira vez na história, o Brasil se torna o maior exportador de algodão do mundo. Queijo de cabra, produzido no Centro-Oeste, ganha medalha de ouro no Campeonato Internacional de Queijos Artesanais. No Araguaia, turistas buscam pratos feitos com peixes da região. E para evitar crimes ambientais, a polícia tem feito a fiscalização constante também na região. Tem receita de arroz carreteiro com costela recheada com queijo, gente. Olha isso aí, de dar água na boca. O meu amigo gaúcho que fez para a gente. E para completar, sempre tem a nossa moda de viola. O cantor Riqui Aires. Nesta vontade dividida, quer estar na sua vida, caminhar os teus caminhos. E a colheita de algodão rendeu uma conquista inédita. É a primeira vez que o Brasil é o país que mais exportou produto no mundo. E Goiás ocupa o quinto lugar entre os estados produtores de algodão. Quem vai contar essa história para a gente de sucesso? Léo Gonçalves. O contraste é gigante. No período chuvoso, a vegetação fica verde. Na seca, as folhas murcham e o tom amarelado toma conta do Cerrado Goiano. Mas é bem nesta época em que algumas regiões de Goiás encontramos campos. Grandes áreas nesse tom branco. Parece de longe neve, mas não. São plantações de algodão. Para se ter uma noção da importância dessa cultura, o algodão é um dos principais produtos de exportação do agronegócio do Brasil. Se as projeções se confirmarem, o nosso país passa a ocupar o terceiro lugar entre os maiores produtores mundiais, ultrapassando os Estados Unidos e ficando atrás apenas da China e da Índia. A safra 2023-2024 poderá ter uma produção estimada pela Conab em 3.370.000 toneladas. A estimativa goiana é de 136.000 toneladas, cultivados em 30.000 hectares. A produtividade vai muito bem. Nós temos aí cerca de 5% acima do ano passado, uma média de 320 arrobas por hectare. A área plantada também cresceu 5% em relação ao ano passado. Não é um crescimento muito substancial, mas já mostra uma tendência de retomada um pouco maior da área de algodão cultivada. Segundo análises do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, baseado em dados divulgados pela Conab, o Brasil vai ter um aumento de mais de 13% em relação à temporada anterior. Com esse resultado, Goiás ocupa o quinto lugar entre os estados maiores produtores dessa fibra. Essa lavoura aqui em Palmeiras está muito boa. Os pés carregados de algodão. Tudo indica que será uma colheita excelente. O principal destino continua sendo a China, com 48% de participação no valor na comercialização do ano passado. Agora, quando se fala em municípios goianos que se destacam na produção, listamos o top 10. Em primeiro lugar, Chapadão do Céu. Em segundo, Cristalina. Na sequência, Montevidil. Lusiane aparece em quarto. Perolândia em quinto. Turvelândia aparece na sexta posição. Seguido de Goiatuba, Caiapônia, Rio Verde e, por fim, Morrinhos. Os produtores investem em tecnologia em Goiás e, cada vez mais, têm investido em destinos de exportação, abrindo mercado e nos colocando nessa posição de competitividade. Goiás continua a ser uma terra fértil para várias culturas e o algodão tem se tornado, cada vez mais, uma fonte de geração de divisas. A qualidade do algodão de Goiás é um diferencial. Temos uma qualidade muito boa, o que faz com que o nosso algodão tenha acesso aos mercados internacionais. Mas, ainda que o Brasil hoje tenha se tornado o maior exportador de algodão, a produção de Goiás é muito pequena dentro do cenário nacional, que hoje é dominado pelo estado do Mato Grosso, que responde por mais de 70% do algodão. E no próximo ano, a área cultivada poderá aumentar, colocando Goiás ainda num cenário mais competidor na produção de algodão a nível Brasil. Nós entendemos que há possibilidade de crescimento em algumas regiões, já existem produtores de regiões não tradicionais de algodão que têm procurado associação para conhecer da cultura, do mercado, dos desafios. Então, nós imaginamos que há possibilidade de, pelo menos em três regiões, termos novos produtores na cultura do algodão no estado de Goiás. A perspectiva para a próxima safra é que se mantém esses resultados, uma vez, inclusive, que esses produtores de algodão cada vez mais têm se desenvolvido e a gente tem acompanhado uma migração de segunda safra dos produtores de milho para o algodão. Olha, o tempo seco e temperaturas mais altas que o normal, a previsão de um inverno bem atípico, é um desafio, sabe para quem? Dos produtores. A gente vai conhecer as alternativas para evitar o estresse hídrico nas plantações de cenoura. Sol brilhando, temperaturas mais altas que o esperado, baixa umidade relativa do ar e solo seco. O resultado da equação é o desafio que os produtores vêm enfrentando durante o inverno, cultivar plantações inteiras nessas condições. Essa secura toda faz a cenoura ficar ainda mais sedenta por água. A cenoura é uma das culturas que mais sofre nas variações climáticas. Por ter uma cultura que tem uma demanda muito grande de água, então tem determinados períodos do ano, a gente tem, por exemplo, um déficit muito grande por levar para a transpiração, porque quando a temperatura aumenta muito, geralmente os plantios que consistem agora a partir do mês de agosto até novembro, que a temperatura sobe, o período chuvoso ainda não entrou, então a gente tem, vamos supor, temperatura alta e o clima muito seco. Então você tem uma exigência muito grande, principalmente do sistema de irrigação, acaba tendo uma demanda maior no volume de água. Para sobreviver com qualidade no período, cada produção tem seus métodos. A fazenda aqui a gente planta cenoura o ano todo, são os dois meses do ano, Então a gente, assim, para atender a necessidade da fazenda, a demanda do pequenhaus, no caso do lavador, que a gente lava a cenoura o ano todo, então o que a gente faz? A gente tem todo um calendário, onde esse calendário a gente define o ciclo da cultura, né, e o espaço que a gente tem que fazer entre plantios. Para sempre a cenoura está, quando a gente vai fazer a colheita, ela sempre está naquele mesmo estágio, para poder estar atendendo essa demanda do lavador. O legume, que está presente em receitas famosas, faz parte do dia a dia do brasileiro, e é até protagonista de desenhos animados, precisa de um cuidado intenso para chegar ao prato na melhor versão. E o aliado principal nesse processo é a irrigação adequada em todos os ciclos. O produtor precisa tomar bastante cuidado nesse período do ano, em função de atravessarmos um período longo de estiagem, período mais seco, umidade relativa do ar bem baixa, abaixo dos 40%, e sem umidade no solo, diminuição bastante, né, bastante grave dessa umidade no solo. As temperaturas diurnas podem ultrapassar os 30 graus, à medida que a gente vai avançando no inverno, e à noite a temperatura cai bastante. Então nós temos uma oscilação térmica elevada nesse período. Então a preocupação do produtor nesse momento precisa ser em suprir essas culturas, as hortaliças, com água. E aí ele precisa fazer o uso da irrigação. A redução das chuvas em grande parte do país nesta época do ano acontece devido à persistência de massas de ar seco que ocasionam a diminuição da umidade relativa do ar, o que consequentemente favorece o clima mais seco. Com impacto direto aqui, no campo. E é por isso que técnicas diferenciadas devem ser adotadas nesse período. A água é tão importante para essa cultura que mesmo após a colheita ainda é utilizada em larga escala para sair daqui direto para a mesa. Hoje a gente trabalha, por exemplo, na questão começando aqui do pivô central, toda a irrigação nossa hoje é monitorada por aplicativos e estações meteorológicas. Ela vai informar o estágio e a época que a gente tem que jogar menos ou mais água, para a gente não desperdiçar. E depois a gente tem a parte do lavador, que toda a água que a gente usa na lavagem a gente passa por um processo de decantação, de solo, a gente faz uma sepsia nela e é reutilizado de novo, na irrigação de novo. A gente está sempre fazendo esse ciclo, sabe? Não é usar o que tem e desperdiçar, não é usar o que tem no máximo de benefícios que pode trazer tanto faz para o meio ambiente, para a sociedade e também aqui para o meio nosso de produção. Aí a gente entra nessa parte de todo o processo nosso é voltado para a mecanização, para a colheita mecanizada. Então todo o processo da empresa aqui é mecanizado, a gente passa, depois a lavoura está nesse ponto que a gente viu na colheita, vai para o transporte e a gente entra no processo de lavação, a gente tem toda aquela parte de classificação, tirar os defeitos, aquela cenoura mais nobre, aquela classificação que tem o maior valor agregado, a parte que dá para industrializar na parte de indústria. E aí por diante, que é a parte de câmara fria também, que dá para a gente ajustar e também minimizar essa questão, até mesmo do ambiente, que é essa questão climática, que é a questão de investir também muito em câmara fria, que dá para a gente também ter uma longevidade maior no processo pós-colheita. Então a gente consegue ficar até aqui às vezes 15, 20 dias com essa cenoura armazenada em câmaras frias. Se a logística no processo de produção não estiver totalmente alinhada, quem sofre é o bolso do consumidor. A falta da água pode fazer com que esse estresse hídrico no solo, pode fazer com que a planta tenha menor crescimento, aí pode depreciar o seu produto, no caso a cenoura. E lógico, quando a gente prejudica a cultura, coloca a cultura também nesse estresse hídrico, favorece o aparecimento de pragas, de doenças. Então é tudo um conjunto. O produtor precisa sempre fazer o uso racional da água, planejando a sua irrigação, para que ele consiga passar, atravessar esse período mais crítico, fornecendo o suprimento correto de água para a cultura. O tempero brasileiro faz sucesso mundo afora, não é mesmo? E um dos responsáveis por esse sucesso todo é o alho. Hum, né? Um arrozinho com alho frito é uma coisa de doido. Só que o tempero queridinho do brasileiro está custando, gente, quase 50 reais o quilo. Tem que ter muita criatividade para cozinhar bem sem ele. O quilo do alho está mais caro que um quilo de carne nobre. O consumidor assusta mesmo. O alho é tão presente na culinária brasileira, como que a gente faz aquele arrozinho sem o alho? Não tem como, né? Por isso que nos supermercados não faltam opções. Tem o alho desidratado, que é mais barato, sai um pacote desse, 8 reais. Tem um pacotinho desse com alho descascado, que é menor, mas sai a 20 reais. Tem aqui essa embalagem que só vem os dentes do alho, 8 reais, e o quilo do alho. Segundo o gerente desse estabelecimento, os consumidores não estão deixando de comprar o alho. O que está acontecendo diante desse aumento é que eles estão levando menos para casa. O consumo tem sido moderado. Ele não tem tido escassez, não tem faltado, mas também o cliente tem buscado talvez menos um pouco do que é de costume, mas não deixou de consumir. Como diz essa professora aposentada, a comida não pode ficar sem esse tempero especial. Não, pode faltar como vai fazer comida sem alho. Esse aumento é atribuído à entressafra da produção nacional e à necessidade de recorrer a importações para manter as prateleiras abastecidas. Normalmente, quando a gente está nesse período de entressafra, os preços tendem a subir mesmo, é normal. E aí a gente entra também na situação do sul do Brasil, que teve chuvas excessivas, que atrapalhou a condução da lavoura e o plantio. E quando a gente fala também que a gente está importando, principalmente da Argentina, os preços tendem a subir. Mas calma, que tem boa notícia. O mercado começa a estabilizar e o preço do alho tende a cair nas próximas semanas. Com o retorno da safra nacional, sobretudo do estado de Goiás e de Minas, o mercado está estabilizando. Hoje, uma caixa já está em torno de 230, ou seja, 100 reais a menos do que há 30 dias atrás. E agora o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Há 16 anos, o programa Campo Saúde do Senar Goiás leva para as diversas regiões do estado atendimentos médicos e exames de graça para a população, em especial a família rural. Vamos ver como essa ação transforma a vida das pessoas. Aos 83 anos, o Seu Osmar foi a uma edição do Campo Saúde do Senar Goiás para fazer um check-up. Isso aí é uma coisa que todo mundo precisa e muita gente nem sabe o que está precisando e isso aqui acha tudo na vida da gente. Para mim, uma das coisas mais importantes é só Deus mesmo para poder dar de lembrança isso tudo para vocês. O Campo Saúde do Senar Goiás reúne consultas e exames médicos nos municípios do interior do estado. É um programa realizado em parceria com os sindicatos rurais, prefeituras e outras entidades para levar atendimentos à família rural. Muitos municípios, às vezes, não têm aquela especialidade e numa ação como essa, a população tem acesso a algumas especialidades médicas que muitas vezes não são contempladas dentro do seu próprio município. Então, essa é a importância que tem, a gente levar diversos atendimentos e não só a qualidade, mas também a gratuidade. Não são pagos, pois o produtor rural já contribui para o Senar e o Senar reverte em ações de qualificação, capacitação, assistência técnica e promoção social e cidadania, saúde como é o Campo Saúde. O seu Getúlio destaca a praticidade de encontrar vários atendimentos no mesmo lugar, já fazer os exames no mesmo dia, mais rápido do que particular, ele afirma. Ixi, demora muito mais, né? Mesmo sem pagar, não demora. E nada assim, não é bom demais, né? O programa começou em 2008 e de lá pra cá, milhares de pessoas foram beneficiadas. As edições têm médicos especialistas para a saúde dos homens e das mulheres, um atendimento humanizado. Olha aí a Rebeca, tranquila no colo da mamãe, enquanto ela faz o exame de vista. Talita sofria com dores de cabeça por causa de problemas na visão. Já saiu com a receita dos óculos. E foi bem rápido, o pessoal atendeu super bem também. E ajuda bastante, né? Boa parte dos atendimentos acontecem nos consultórios montados dentro do ônibus do Campo Saúde. Ele foi transformado em uma clínica móvel, com consultórios e salas para exames, tudo de primeira. A Marlene tem arritmia. Aproveitou uma delas para fazer eletrocardiograma. Fui atendida rápido e já estou na classe final, né? Tudo normal, ok. Depois do Campo Saúde, a qualidade de vida, a vida como um todo, passa a ser vista de outra maneira. Eu estava precisando e sem condução, que a gente recebe, mas o dinheiro é pouco, né? E achei bom demais, porque eu ganhei até o ox. Muito bom. Agora eu vou enxergar de leitinho. Nossa, agora eu vou ser bom. Que incrível, gente. Para saber mais e pedir também na sua cidade, só entrar em contato com o Sindicato Rural ou através do telefone ou desse site que aparece na sua tela. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho aqui do AgroRecord. Você já sabe que é muito rápido, mas dá tempo de ir no banheiro, começar a tirar as coisas da geladeira para preparar o almoço. Daqui a pouco, vamos dar dicas aos produtores rurais para se livrarem do endividamento no campo. E também, você vai conhecer um casal que venceu um campeonato internacional de queijos artesanais. É já, já. Sai daí! De volta com o AgroRecord deste domingo, agradecendo a sua audiência e do outro lado. Gente, o endividamento rural afeta a vida de milhares de produtores e a sustentabilidade do setor agrícola. Desafios financeiros têm levado produtores ao endividamento. Para falar mais sobre esse tema e ajudar você que se encaixa nesse perfil, a gente recebe aqui nos estúdios do AgroRecord o advogado especialista em agronegócio, o doutor Pedro Henrique Oliveira Santos. Seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Obrigado, Nayara. Bom dia. Bom dia a todos. Isso mesmo, Nayara. Vamos tratar desse tema que é tão importante na vida dos nossos produtores rurais. E eu já começo te fazendo a pergunta direta. Como que esse produtor consegue, qual o caminho que ele deve pegar para sair desse endividamento? Olha só, a primeira coisa é o produtor colocar, ter a consciência de que ele não deve e não pode enfrentar essa situação sozinho. Então, assim, por exemplo, como o produtor necessita de um crédito rural, quando ele vê ali que não vai ter condições de pagar por esse crédito, ele já pode, antes mesmo do vencimento, pleitear aí a prorrogação desse crédito. Que é o quê? É jogar a data de vencimento dessa dívida para um momento posterior onde ele vai conseguir pagar com o valor da sua atividade, sem que isso negative seu nome, sem que incida mais juros ou multa. O produtor depende um pouco do produtor e que segmento que ele produz. Ele consegue aumentar o tempo para poder pagar uma dívida, diminuir juros. Isso depende de alguns fatores? Isso depende muito da modalidade do crédito, se é custeio, se é investimento, se é comercialização, mas para todos os créditos rurais há a possibilidade da prorrogação, desde que seja feito o pedido antes do vencimento da dívida. Então é importante, porque depois é mais difícil negociar. Isso, aí depois tem a possibilidade da renegociação, nem tudo está perdido ainda. Só é muito importante que o produtor entenda que ele não pode e não deve ir lá sozinho tentar resolver essa situação para não ter ali uma infelicidade de colocar mais juros, multa e aquele valor da dívida acabar virando um bolo e multiplicando. Com a sua experiência, o que leva mais esse produtor ao endividamento? Olha só, acontece que o produtor é uma empresa a céu aberto, então é uma atividade que está sujeita a várias interpédios, é mercado, é clima. Então o produtor começa a plantar ali, por exemplo, ele tem que rezar para o clima ser o correto para aquela plantação, para ele conseguir colher aquele tanto que ele espera colher. E tem que torcer depois da colheita para o mercado estar de acordo com o que ele imagina para conseguir vender e levantar o recurso para pagar esses créditos e ter um lucro ali, né? Agora, doutor Pedro, é importante ter a ajuda de um profissional para encaminhar, né? Mostrar o caminho das pedras para esse produtor que já está ali com a corda no pescoço. Isso, com certeza. É muito importante que esse produtor procure um advogado especialista no direito do agronegócio para auxiliar ele, porque esse advogado é aquele profissional que realmente vai ajudá-lo, realmente vai ser amigo dele ali naquela situação, o que não acontece com o banco, né? O banco geralmente... É o inimigo. É o inimigo. Quer o melhor para o banco. Infelizmente é assim que funciona a situação. Agora, eu sei que é um pouco difícil, né? Até porque, como o senhor falou, o que mais leva são fatores que muitas vezes o produtor ele nem tem como controlar, como o tempo, né? Mas como evitar, como se planejar para evitar o endividamento? Isso é muito importante que tenha ali a gestão de risco. Se organizar, na verdade. Isso, a gestão de risco. Por exemplo, precisou daquele crédito rural, antes mesmo de assinar ali o contrato, veja se realmente aquele crédito que melhor te atende, se aqueles valores, se aquela condição de juros te atende. E sempre colocar ali um posicionamento para ver, colocar na caderneta os riscos. Então, contar com os riscos também. Contar, por exemplo, ah, e se realmente, se eu não conseguir colher tudo, será que eu vou ter condições de chegar lá e estar numa situação favorável? Mas se mesmo assim não der certo, tem que saber, é importante saber, que tem muitas defesas, muitos mecanismos para utilizar aí, para sair dessa situação da melhor forma. Para resolver o problema. Para resolver o problema da melhor forma. Tá certo, doutor Pedro, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um ótimo dia. Um ótimo dia a todos. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Olha, vamos agora às cotações. Vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário, enche a tela para a gente, que a gente começa com qual cotação aí na tela para você. A cotação da soja aí na tela, o preço médio semanal da saca é de 60 quilos, está sendo negociada a saca em Silvânia, a R$ 118,00, e morrinhos a R$ 116,37. A variação da soja no estado durante a semana foi negativa, uma queda de 1,8%. Vamos dar uma olhadinha agora na cotação, a gente tem na tela aí a cotação do boi, arroba do boi à vista para você. A arroba do boi está sendo negociada em Cachoeira Alta, R$ 215,00, em Porangatua, R$ 205,62. A variação do boi durante a semana foi positiva, olha só, uma alta aí de 2,3%. Vamos dar uma olhadinha no milho agora para você? Aí até na tela para você a saca de 60 quilos está sendo negociada em Paraúna, R$ 43,50 do milho, em Caiapônia, R$ 42,70. Olha só que legal, o queijo de cabra produzido por um casal de Brasília ganhou duas medalhas de ouro no Campeonato Internacional de Queijos Artesanais, realizado em Minas Gerais. Esse torneio é considerado o maior das Américas. A produção deles venceu também o terceiro Mundial de Queijos, que aconteceu em São Paulo. Vamos conhecer essa história de sucesso, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse casal. Aurelino e Giovanna. Quem conta para a gente é a Ana Bianchini. Começamos o nosso dia a caminho da propriedade. Não demorou muito para chegarmos na Cabríssima Queijaria Artesanal, uma fazenda 100% dedicada à produção de queijos de cabra. O cenário parece uma cena de filme, um sonho que demorou para ser concretizado, mas que superou as expectativas do casal, o Aurelino e a Giovanna. Baianos funcionários públicos que se conheceram em Brasília, se aposentaram e encontraram na produção rural uma paz em meio ao caos. Tudo começou com um presente de grego que eu dei para ela. No dia de aniversário de casamento, há alguns anos atrás, eu comprei duas cabras e dei de presente. A Glória e a Vitória. Foram as duas primeiras cabras que a gente criou. Hoje a gente homenageia essas cabras com as nossas tábuas de queijo. tem a tábua Glória e a tábua Vitória, em homenagem às duas primeiras cabras que deram origem à nossa criação. Nós dois sempre desejamos isso. É um sonho realizado, porque desde que nos conhecemos, sempre pensamos em ter contato com a natureza, com criar animais e poder compartilhar o nosso trabalho, a nossa produção com as demais pessoas. Tudo começou lá em 2017, quando os dois se encantaram pela alegria das cabras. E realmente, felicidade não falta por aqui. É um animal que favorece, que é um animal que interage com a gente, que é alegre, que brinca, que pula, que traz alegria e além de tudo isso é produtivo. Produz um alimento, um leite, de altíssima qualidade. E esse leite gera derivados variados, né, de inúmeras possibilidades. Os queijos frescos e meia cura são os destaques. Por aqui também são vendidos vários produtos artesanais, produzidos cuidadosamente com leite de cabra. Temos o leite pasteurizado, fazemos os pães de queijo leite de cabra, ambrosia com leite de cabra. Então, a gente tem uma gama de produtos que dá para fazer um cardápio bem variado, né, na família. E você pensa que acabou? A fazenda também recebe visitantes que têm a oportunidade de participarem de atividades voltadas ao turismo rural. As pessoas vêm buscando contato com a natureza cada dia a mais. e creio que com a pandemia isso ficou ainda mais evidente. E nós estamos muito perto da cidade. E toda essa dedicação, lógico, trouxe resultado. Este ano, Cabríssima ganhou medalha de ouro no terceiro mundial do queijo do Brasil, que aconteceu em São Paulo. Eles também participaram do concurso internacional de queijos artesanais da Expo Queijo Brasil e saíram com mais duas medalhas de ouro. É uma sensação única só estando lá para a gente entender a importância porque a gente sentiu que ganhou o concurso e a gente está concorrendo com outros países, né, então é emocionante, a gente fica... é gratificante porque a gente vê que o nosso trabalho está sendo reconhecido. A gente tem um reconhecimento já o feedback direto das pessoas, dos nossos clientes que vêm aqui nos visitar no turismo rural. É muito bom. Mas quando a gente vê esse resultado por jurados, pessoas especializadas que conhecem de queijo, né, e a gente ganhar dois ouros, um no alpino, outro no Bussan Alawiri, de Timituri, isso reforça a... dá mais gás para a gente continuar no processo de melhoria do nosso produto. O concurso internacional da Expo Queijo Brasil foi realizado em Minas Gerais no mês passado. Não é qualquer coisa, não. Estamos sendo considerados como o concurso das Américas porque são só queijos certificados e todas as regiões participaram, inclusive 14 países aqui conosco em participação tanto como jurados como no concurso como também distribuindo o seu queijo para uma população de 45 mil visitantes. então nós tivemos um recorde em todos os setores da Expo Queijo em 2024. Ao todo foram inscritos 1.100 queijos no concurso que contou com a participação de produtores de 15 países diferentes e praticamente todos os estados do Brasil. E o Distrito Federal se destacou. A gente ficou muito feliz que eles estavam dentro dos 1.100 queijos entre as 42 categorias estavam conosco dentro do fórum estavam conosco na área gastronômica nos estandes então isso foi muito importante muito relevante nessa quarta edição da Expo Queijo Brasil. O destaque de Brasília nas competições vem abrindo portas. A Emapé está criando a Rota do Queijo e a Gabríssima faz parte da Rota do Queijo junto com outras propriedades isso então vai favorecer a Rota nos tornarmos conhecidos existem Rota em outros estados como São Paulo Minas já existem Rota e Brasília tem potencial e precisa explorar esse potencial e as pessoas vão conhecer o que aqui pode ser produzido. E não podemos encerrar esta reportagem sem falar dos incontáveis benefícios dos queijos de cabra um alimento altamente digestível rico em minerais e vitamina A excelente fonte de proteínas e cálcio indicado para todas as idades. que delícia gente mais um intervalinho muito rápido daqui a pouco tem nossa receita tradicional de domingo eu vou te contar que essa receita ela está de dar água na boca um arroz carreteiro goiano junto com uma costela gaúcha feita pelo meu amigo gaúcho no Jardim América gaúcho arrasa dessa vez ele colocou queijo pensa se não está bom esse trem e tem música também sempre acompanhada de uma boa moda de viola já já estamos de volta com o nosso agro record deste domingo maravilhoso segura o papelzinho aí porque você vai precisar que daqui a pouco a nossa receita hum está de dar água na boca vamos agora as oportunidades para você se inserir no mercado do agronegócio oportunidades de curso totalmente de graça vamos aqui a tela então para ver qual que é o primeiro curso que aparece para a gente é o curso de sistema plantio direto esse curso é online de graça como eu falei carga horária dele é de 30 horas matrículas até amanhã dia 22 e o início do curso é no dia 24 mais informações no site ad.senargo.org.br tem mais oportunidade na tela para você é o curso de energia rural esse curso é online gratuito carga horária de 20 horas matrículas até o dia 27 início imediato endereço eletrônico para poder se inscrever é o mesmo que eu falei ainda há pouco tem mais oportunidades agora é o curso de inteligência artificial no campo curso online de graça carga horária de 20 horas matrículas até o dia 29 início imediato e no site ad.senargo.org.br tem várias oportunidades para você se inserir em um curso poder entrar no mercado do agronegócio lá tem vários cursos de graça para você chegou a hora mais gostosa do nosso agro record vamos aprender a fazer um arroz carreteiro com costela de seada e queijo ou combinação boa e é claro que essa receita merece uma boa moda de viola confere aí modão sonhos de vida já fica mais no público lá cantando comigo gritando em cima do palco lá com o Leonardo é um sonho tem que realizar esse sonho e comida boa o nosso arroz com piqui e a costela desfiada e é esse o nosso arroz muito boa esse prato é uma costela no barro desfiada especialmente para o programa água com queijo uma mistura do jeito que a gente gosta pois é a gente está aqui com ele Henrique Aires que é um baiano de natureza mas um goiano de coração faz muitos anos que está aqui em Goiás passou por São Paulo também antes de chegar aqui 30 anos em São Paulo e em busca do sonho também de ser cantor hoje trabalha como motorista de aplicativo mas aqui companheiro fiel o violão me acompanha dentro do carro não sai não ela fala a minha esposa fala assim você vai levar o violão para que? vai fazer show? não vou trabalhar mas o violão tem que estar dentro do carro porque qualquer momento eu posso encontrar com o meu ídolo Leonardo na rua que o povo fala que é fácil encontrar com o Leonardo na rua e aí eu falo é fácil para vocês para mim nunca foi porque eu fico lá na porta dele o dia inteiro enchido no saco e o Leonardo nunca apareceu então eu já carrego o violão comigo nessa esperança você além de tocar você também compõe você começou a compor a escrever essas músicas vamos ouvir um trechinho de uma música que você compôs então essa aqui é Que Amor é Esse? é o título da música já é madrugada e essa dor não passa e a cabeça girando mas um dia amanhece você não aparece e eu acabo chorando arrasou linda a letra já imaginou essa letra na voz de Leonardo já imaginei demais então chega erras batidas chega chega chora eu imagino tanto ontem eu estava falando para ela assim eu já fico imaginando o público cantando comigo gritando em cima do palco com o Leonardo é um sonho tem que realizar esse sonho e com a ajuda de vocês para eu chegar até ele agora você inclusive montou quase um acampamento vamos dizer assim lá na porta da casa dele uma vez até encontrou com a Mayara que faz dupla com a Maraísa como é que foi esse encontro como é que foi esse rolê colocou faixa e tudo como é que foi eu faço acampamento lá na rotatória lá de feita aldeia do vale a minha esposa fala assim o Leonardo vai chamar a polícia para você lá eu falo assim deixa eu chamar eu não devo nada tá tudo certo tá tudo certo aí eu fico lá acampado lá boto a cadeira e fico lá com a faixa escrita sou cantor e compositor vim para a Goiânia em busca do sonho da música e meu sonho é conhecer o Leonardo e cantar com ele e tô lá enquanto eu não chegar no Leonardo eu não desisto e aí você teve uma visita aliás uma pessoa parou para poder te dar atenção que foi a Mayara e se 2020 foi mais ou menos no meio da pandemia ali eu tava lá e aí de repente parou o carro do outro lado e desceu um casal lá parou perto de mim fiquei surpreso até no vídeo eu perguntei quem é essa é a Mayara ou a Maraísa porque as duas são muito parecidas aí o Fernando falou não é a Mayara então eu achei muito lindo da parte dela porque eu tô lá com a faixa escrita que eu sou fã do Leonardo e de repente ela vem até a mim e faz esse vídeo e posta lá na rede social bombou eu consegui quase um milhão de seguidor no TikTok com esse vídeo e eu achei muito lindo da parte dela com a humildade que ela tem e quero até mandar um abração pra ela e falar que o sonho continua quem é o dono dos teus olhos quem é que opôs você de mim sei que ele não te ama só quer te levar pra cama só pra lhe ter um pouquinho sei que ele não te ama só quer te levar pra cama só pra lhe ter um pouquinho sei que é de mim que você gosta mexo com seus sentimentos toco no seu coração e a gente dá uma pausa nessa cantoria pra ir fazer o almoço porque deu fome e o primeiro prato de hoje é arroz com costela e pequi já anota aí os ingredientes cebola pimenta de cheiro alho chimichurri pimentão vermelho açafrão pequi caldo de pequi e costela desfiada e quem vai ensinar essa receita deliciosa inédita pra gente é a Rose Clé que inventou moda também nessa mistura de uma coisa que a gente gosta que o goiano gosta bastante aliás alguns porque pequi é 880 com costela que já é unanimidade todo mundo tem um que não gosta de costela e aí fez um sucesso como é que foi essa invenção que se tornou sucesso absoluto aqui então como a gente já tem a costela e o pequi todo goiano gosta do pequi quer dizer todo não é aquela história ou é 880 tem quem é amém e tem quem é amém na costela no pequi o que eu tinha que inventar alguma coisa diferente se for fazer mas o arroz o pequi com frango e arroz já é uma coisa tradicional bom como a gente já tem a costela vamos criar com a costela e foi foi num sábado inventei rapidão e foi um sucesso tão grande que nossa não tem o que dar então assim todo mundo agora quer o arroz com a costela desfiada porque ela fica extremamente macia o pequi fica gostoso não fica uma coisa forte até criança pode comer porque não vai o caroço vai só a polpazinha do pequi mesmo então assim está fazendo o maior sucesso graças a Deus agora você de casa pode replicar bora mostrar então como é que começa tudo bora mostrar então vamos lá em menos de 10 minutos o arroz está pronto e agora vamos para o segundo prato além dessa novidade que é o arroz com pequi e costela a gente também tem outra aqui sendo lançada neste momento olha com certeza hoje a gente está lançando uma costela ao queijo a gente pega um sal dá uma olhada um sal granulado com um pouquinho de vermelhinho um pouquinho e a gente vai regando assim ó a gente vai regando regando e a gente passa para o papel alumínio aí a gente vai fazer isso aqui meu povo ó aqui papel alumínio não se fura uma costela com a faca não se fura uma costela se você furar a costela com a faca você vai estar tirando o suco da carne a costela ela tem que ficar com o suco da carne no sabor do sal a gente rega colocou o sal nesse estilo é uma costela que você pode ter na sua casa se você for colocar no forno elétrico eu porque eu gosto da minha costela 80% derretendo que nem vocês vão ver mas se você quiser fazer na sua casa 8 horas de fogo 8 horas de fogo é o máximo você coloca ela e leva para o forno nesse estilo você vai colocar no seu forno assim você coloca no seu forno um pouco de água na forma porque a água é para hidratar o papel alumínio e como ela vai assar no bafo se eu colocar sem o papel alumínio ela vai ressecar e no papel alumínio e com água ela vai se hidratar enquanto a costela vai assando vamos de mais música é morena linda de olhos verdes me prendeu a sua rede nunca vi tanta paixão eita trem gostoso de se amar me diz aonde te encontrar me tira dessa solidão meu raio de sol fui do amanhecer longe dos seus médios eu não sei viver fonte de amor todo meu setão volta por danço desse peão qual que é o seu maior sonho seu sonho de vida como é que você enxerga assim quando você fecha os olhos e imagina seu futuro o meu maior sonho é viver da música rodar o Brasil todo fazendo shows em cima do palco e viver da música que eu amo fazer eu sempre corri atrás sempre sonhei costela assada vamos adicionar um toque especial molho de queijo em câmera lenta vai que é pra deixar você aí de casa salivando agora eu quero que vocês dois cantem então antes da gente degustar pra mostrar pro pessoal que além de um bom cozinheiro você também é um cantor e o Rick também é um bom degustador além de cantor oi vamos dar essa música pro pessoal vontade dividida aí é uma vamos lá deixa essa vontade dividida que ele está na sua vida caminhar o teu caminho dá-me essa vontade quase louca de beijando quando o sol amanhecer ae 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 que entrei isso já dá pra fazer uma duplinha hein bom pra cantar eu sou ruim mas pra fazer costela eu sou bom vamos ver vamos então experimentar agora como é que tá o sabor dessa delícia vamos lá também vamos lá vamos lá vamos lá então hein a hora da verdade agora que eu falo que é a hora do prazer e do paladar o que que é o prazer é você degustar de uma costela desfiada com piqui com arroz nossa gente humm uma costela de um piqui feito por uma gaúcha delícia uma maionese caseira recomendo procura aqui a costelaria do gaúcho costelaria do gaúcho que aqui eu assino embaixo viu e uma costela desfiando olha aqui sem contar que a recepção é maravilhosa olha aqui um abraço pro Rick arrasou e pro meu amigo gaúcho pra esposa dele que essa costela gente não tem melhor ó ainda falando em comida turistas do Araguaia buscam pratos feitos com pescados na região de Aruanã a polícia militar ambiental fiscaliza a origem dos peixes que são vendidos nos restaurantes da cidade imagens do rio vamos conferir na reportagem do Gabriel Almeida o Caio e a Brenda são donos dessa pousada em Aruanã o lugar recebe turistas o ano inteiro a gente já está com um fluxo bem grande na cidade há alguns dias mas a segunda quinzena promete então a expectativa é de receber aí 100% do pessoal aqui na pousada muitos turistas vêm em busca de pratos feitos com peixes da região como esse filé preparado pelo Caio que também é chefe de cozinha você pega você pega o peixe passa no ovo depois vai para a farinha primeiro empana bonitinho volta para o ovo bem molhadinho e agora vai para a farinha panco para finalizar depois disso eles já ficam desse jeito aqui que já está pronto e aí é só fritar os peixes usados nas poções vendidas aqui são comprados em peixarias credenciadas todos esses peixes a gente tem que seguir a legislação nós compramos de pessoas com nota que vendem os peixes para os restaurantes segundo a polícia militar ambiental existem várias espécies em extinção nesse caso a pesca deve ser esportiva primeiramente o pescador para fazer a pesca esportiva necessita primordialmente da licença de pesca que é emitida por um órgão oficial do estado depois as espécies mais comuns da nossa bacia como o piau o mandubé o barbado o mandi entre outras de acordo com sua especificação de medida e peso podem ser consumidos as margens dos rios nos ranchos nos acampamentos já o tambaqui pode ser consumido ou levado pelos pescadores a espécie é invasora do rio Araguaia peixes como o piau mandubé barbado e caxara podem ser consumidos as margens do rio a gente não pode usar nenhum apetrecho de pesca que não selecione o pescado então a pesca é com varas varas e anzóis redes tarrafas espinhéis todo tipo de material de pesca predatória proibido na pesca esportiva como os peixes da região não podem ser transportados os consumidores vêem então até as peixarias a escolha de peixes como esse o tucunaré esse aqui comprado na peixaria pode ser transportado mas é preciso ter a nota fiscal se você comprar um peixe de pesqueira ainda que você compre aqui na região do Araguaia e desloque para Goiânia com esse pescado é importante que você leve a nota fiscal para comprovar que não é um pescado do rio e sim de criatório o Cleiton é dono dessa peixaria em Aruanã durante a temporada as vendas aumentam a gente vende aqui acima dos 500 quilos de peixe nessa época e o resto do ano em média de 150 quilos mensal então a demanda é bem maior o pessoal gosta muito de pintado em questão dos peixes pintado pirarucu e caranha vende bastante para evitar crimes a polícia tem feito fiscalizações constantes nos mais de 400 quilômetros de extensão do rio Araguaia nós estamos em média com oito equipes náuticas todos os dias fazendo a cobertura desses acampamentos e das praias ao longo do rio Araguaia nós já fizemos apreensões de cerca de 100 quilos de pescado pescado irregularmente com carne de caça também então a gente tem feito um trabalho intensivo a presença da polícia militar nesse ambiente já coíbe que pessoas cometam crimes dos mais diversos é isso gente o nosso agro record deste domingo vai ficando por aqui ai passou tão rápido adorei sua companhia nesse domingo viu sua companhia aí do outro lado muito obrigada pelo carinho um domingo abençoado pra você uma semana maravilhosa e a gente volta a se encontrar amanhã se Deus quiser 19h10 no Goiás Record te espero viu no Goiás Record 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 no Goiás Record